Mais de 700 mil pessoas já fizeram a declaração do Imposto de Renda 2020 que está com novidades. Por isso, o contribuinte precisa estar informado. Por enquanto, tudo normal aqui neste escritório de contabilidade. Nem parece que já começou o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2020. É que ainda tem muita gente que acaba deixando tudo para a última hora. Normalmente deixou para a última hora. No mês de abril, a gente já começa a ter uma movimentação maior aqui dentro do escritório, com clientes, com o movimento da declaração em si. Só que deixar a declaração para a última hora é um risco, porque alguma informação pode acabar ficando para trás. Além disso, o contribuinte precisa redobrar a atenção, porque este ano tem novidade. Este ano, o desconto da contribuição previdenciária paga aos empregados domésticos não poderão mais ser deduzidos do imposto devido. Por falta de amparo legal, a lei que autorizava este desconto não está mais em vigência. Então, esta dedução do empregado doméstico este ano não é mais permitida. Sobre a declaração pré-preenchida, quem usa o certificado digital, este ano não precisará mais importar a declaração pré-preenchida do portal ECAC no site da Receita. Poderá fazer a importação da declaração pré-preenchida direto do programa de geração do Imposto de Renda. Além de evitar esquecimentos, entregar a declaração o quanto antes permite que erros sejam corrigidos e ainda dá tempo de buscar informações que estiverem faltando. O atribuinte tem que ter a documentação comprobatória dos rendimentos dele. E o fato de deixar para a última hora, ele esquece de pegar um informe de rendimento de uma imobiliária, ele esquece de pegar um informe bancário, às vezes até na própria empresa, trabalhou alguns dias só, alguns meses em alguma empresa e saiu. Então, acaba ficando esses documentos. Para ficar realmente em dia com o leão, não vale esconder informações. A Receita, ela recebe a informação de cada contribuinte de várias fontes. Então, a gente tem declarações, por exemplo, que as imobiliárias prestam a receita a respeito do patrimônio das pessoas. Nós temos também declaração, por exemplo, dos médicos, que eles também informam quem eram os pacientes deles. Então, esses dados são todos cruzados. Quando há inconsistência entre o que você colocou na sua declaração e o que o seu médico ou a imobiliária, ou a sua fonte pagadora informou, é que dá a malha fina. O prazo para entregar o imposto de renda só termina dia 30 de abril, mas quem entrega antes, em caso de restituição, também recebe antes. E este ano tem novidade. A restituição será feita em cinco lotes e não sete como foi em 2019. O primeiro lote será liberado em maio e o último em setembro. O primeiro lote será feita em maio e o último em setembro.